Se começarmos a orar, esse templo teme Salvaremos vidas Elias orou, Elias orou E o fogo desceu, desceu, desceu Josué orou e o sol parou Elias orou, Elias orou E o fogo desceu, graças a Deus Josué orou, e o sol parou Deus mandou a cura divina Já mandou a minha alma da ruína Agora eu vou, alegre anunciar Jesus está curando neste lugar Mas agora eu vou, alegre anunciar Que Deus está curando neste lugar Contente estou, contente estou Em meu coração, em meu coração Aos céus eu vou, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Contente estou, contente estou Em meu coração, em meu coração Aos céus eu vou, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Oh, aleluia Graças a Deus, aos céus eu vou Aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Oh, aleluia Graças a Deus, aos céus eu vou Aos céus eu vou, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Contente estou, contente estou Em meu coração, em meu coração Aos céus eu vou, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Contente estou, contente estou Em meu coração, em meu coração Aos céus eu vou, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Oh, aleluia Graças a Deus, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Oh, aleluia Graças a Deus, aos céus eu vou Aos céus eu vou, esta é minha canção Esta é minha canção, aos céus eu vou Esta é minha canção, esta é minha canção Aos céus eu vou, esta é minha canção Esta é minha canção, esta é minha canção